Tu joga pra trás, tu costa e o coxa Tu costa e o coxa Direito do baile, tu sarra pirata Direito do baile, tu sarra pirata Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu costa e o coxa Direito do baile, tu sarra pirata Direito do baile, tu sarra pirata